Aí a gente vê, a ocupação da encosta de sair era tragédia anunciada desde 2021. É preciso adaptar o país para climas, para essas tragédias climáticas. Isso está em todos os jornais, está em todos os jornais. Ministério Público avisou, Ministério Público disse, não sei quem disse, especialista disse, era tragédia anunciada e tal, mas por mais que seja anunciada, ela aconteceu. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aconteceu agora em São Paulo, está acontecendo novamente no Rio, está acontecendo novamente em São Paulo. Aí fala assim, poxa, mas acha, eu vi gente comentar, poxa, acha que é lugar de fazer uma casa? Não tem outro lugar, não tem outro lugar para fazer a casa. Bom, e seres humanos estão precisando de ajuda, e é sobre isso que a gente vai falar agora com o Luiz Carlos Pascoalino Júnior, gerente administrativo e financeiro do SESI Matão e Araraquara. Bom dia, Luiz Carlos, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Alberto, bom dia, Adalberto. É um prazer é todo nosso estar aqui, mais uma vez, representando a nossa entidade numa ação tão importante, como você comentou aí, que é a questão da doação. Você falou das situações em que as pessoas estão vendendo água a um preço absurdo. Por outro lado, a gente se emociona, porque a gente nem começou a campanha e a gente já está com grandes arrecadações, então a gente fica muito feliz também de ver que as pessoas, o quanto elas se sensibilizam nesse momento para ajudar o próximo. Sem dúvida, né? Essa campanha também está sendo realizada pela Polícia Militar Rodoviária, várias entidades, várias cidades da região. Eu tenho certeza que Matão não iria ficar fora, nunca ficou, sempre que foi chamado, Matão atendeu, né? E não vai ser diferente dessa vez. Mas vamos começar frisando aqui, Luiz, quais os tipos de produtos que são mais necessários nesse momento? A água, com certeza, é um deles, com certeza é um deles, mas quais os produtos mais essenciais nesse momento, Luiz Carlos? Nesse momento, o que o César está arrecadando? Cessas básicas, ou seja, produtos não perecíveis, como você falou, a água é fundamental, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e roupas, roupas adultos, roupas de crianças, ou seja, a gente pede sempre uma conscientização também do pessoal doar o que pode ser utilizado. O que a gente está fazendo, estamos recebendo grandes doações lá e a gente tem que fazer ainda um crivo do que realmente está em condições ou não, então a gente pede essa conscientização. A pessoa tem que ver se ela usaria aquela roupa. Exato, perfeito. O que você não usaria, o que está rasgado, o que está estragado, você não vai doar para uma pessoa que não tem como utilizar aquela vestimenta. E as doações estão sendo recebidas no próprio César? No próprio César, são mais de 200 unidades no estado de São Paulo, entre César e Senai. Então, tanto onde tem clubes, como no caso a gente tem uma unidade aqui em Matão, que a gente chama de clube do César, mas também nas escolas. Então, são várias escolas espalhadas por todo o estado de São Paulo, na nossa regional aqui a gente tem uma quantidade muito grande. Então, todas essas unidades estão recebendo as doações dentro do horário de atendimento. A dica que a gente deixa, aqui é até interessante falar, é a questão de entrar no site do César, César e SP.org.br e verificar o horário de funcionamento. E dentro do horário de funcionamento, pode estar levando lá as doações que o César vai estar recebendo, todas as instituições. Nós conversamos hoje, no início do programa, com o Luciano Leite, responsável pela Defesa Civil aqui de Matão. E ele também disse que colocou o posto da Defesa Civil, que fica na rodoviária aqui em Matão, é também a disposição para receber esses donativos e levar até o César. E lá, até as 21 horas, eles estão atendendo e também pode ser levado lá, que depois eles vão encaminhar para o César e que vai fazer chegar na conta lá das pessoas que necessitam. E é importante que você participe disso. Qualquer doação é bem-vinda. Qualquer doação é bem-vinda. Você pode levar lá no César. E a arrecadação, com certeza, já começou, não é, Luiz? Começou, começou. A gente recebeu já uma pré-divulgação, medindo um feriado mesmo. O nosso presidente Josué já mobilizou toda a superintendência do César. Enfim, e aí veio essa informação para as unidades e a gente já se antecipou, fizemos uma divulgação mais rápido possível nas mídias onde a gente conseguiu. E o César tem uma capilaridade muito grande em todo o estado de São Paulo. Então, a forma como isso vai chegar lá, a gente ainda não sabe ao certo, mas, com certeza, a gente tem um almoxerifado, os caminhões que fazem o transporte para o Opsese, que vão fazer chegar até as unidades mais próximas, né? E, através daí, consultar as autoridades locais de como isso vai chegar realmente àquela população que está mais necessitada. Eu estava, inclusive, acompanhando ontem uma entrevista com o governador de São Paulo, o Tarcísio, né? Ele foi a vários locais de tragédia, iria em outros hoje. E uma coisa que eu percebi e gostei, né? Ele desceu e foi falar com o povo, foi falar com líderes. Então, a gente espera que resolva esse problema, né? Que não é um problema que está acontecendo em 2023, aconteceu em 2022, 2021, 2020. Esse problema tem que ser resolvido, né? Porque as pessoas que passam por isso aqui, é terrível. Eles perdem tudo, Luiz. Eles perdem tudo. Inclusive, perdem filhos, pais, mães, tios, tias. E é a hora que o brasileiro precisa mostrar, e eu tenho certeza que vai, que quer colaborar com essa ajuda. Com certeza, é praticar o exercício da empatia que a gente fala, né? Se colocar no lugar do próximo. Mas é o que você comentou, né? O que eu falei no início também. A gente se emociona porque, realmente, a gente mal começou a campanha e o volume de doações já está, assim, bem, bem, bem extenso. Então, a gente fica muito feliz, né? Com essa questão do ser humano aí, realmente se sensibilizar, né? E que, realmente, né? Essa ação demande aí de todas as esferas, né? Não somente da esfera particular, mas também da esfera pública, né? É o que a gente acredita. É, e eu estou acompanhando aqui, estou vendo fotos tiradas há pouco, lá de São Sebastião, por exemplo. Os mercados, impostos de combustíveis dispararam o preço na região de São Sebastião. Uma das cidades mais afetadas aí pela chuva no litoral norte. Inclusive, né? Racionando alimentos, alguns supermercados lá. Eu acho que se você acionar para dividir, para que todo mundo possa comprar um pouco, eu acho que é a coisa correta de se fazer, agora que não pode inflacionar o preço, né? A rua está vendendo 25, eu vendei a 70, 80. Você vê a informação, a gente ouviu na grande imprensa e também está hoje estampado na rede social falando que uma mulher foi comprada duas garrafas de água e um pacotinho de salgado por 144 reais. Então, está vendo realmente um absurdo nos preços que estão sendo comprados, né? Não deveria ser dessa maneira. Agora, informações que a gente teve também, que já estão sendo liberadas, as rodovias, o governo do estado está trabalhando nisso, para que possam chegar aí os alimentos nesses locais. Recebi também agora, nesse exato momento, do SECOM, que é da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio tem agora uma reunião em São Sebastião com os seus secretários do estado e também secretários do governo federal. Agora, às 9 horas da manhã, vai acontecer no Teatro Municipal em São Sebastião. Beto, essa informação acabou de chegar agora do SECOM, que é da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo. E no site da banda, por exemplo, eles entrevistaram uma família de Araraquara, nossa vizinha aqui. O cara que está com o carro falou, olha, eu tenho um quarto de tanque, não tenho como abastecer para voltar para casa. E por outro lado, além do combustível estar acabando, que deve ser normalizado, ainda hoje, com as estradas aí liberadas, os supermercados estão aproveitando a situação para lucrar lá. Pacote de macarrão, 20 conto. 20 pau, um pacotinho de meio quilo de macarrão. É um absurdo isso. Aí a gente vê, tem uns procons aí que tem que agir nessa situação. Mas vamos voltar a falar da doação aqui. Então, cesta básica é muito importante, né, Luiz? Cesta básica é fundamental. Qualquer item de cesta básica que não seja perecível, qualquer item a gente está recebendo. Não somente na divulgação, o nosso cartaz é padrão, a gente tem lá cestas básicas, mas qualquer item, adivinha de cesta básica, é bem-vindo. De repente a pessoa não pode dar uma cesta básica, mas pode dar aí um pacote de arroz. Perfeito, pacote de arroz, pacote de feijão, molho de tomate, macarrão, enfim, né. Todos esses itens aí são muito necessários, né. E a gente acaba falando também dos itens de limpeza, porque queira ou não queira, a situação a gente sabe, né, que quando tem enchente... Higiene pessoal, né. Exatamente. Tem aquela questão, né, da maior vulnerabilidade para doenças. Então, até não somente limpeza, higiene pessoal, mas também materiais de limpeza, sabão em pó, água sanitária, detergente, enfim, né, que são extremamente necessários também. E roupas, né, roupas, o pessoal que perdeu realmente tudo, né, acaba molhando tudo, guarda-roupa, enfim. E tem muita necessidade, principalmente crianças, né, a gente fica muito sensibilizado aí nessa situação aí de crianças, né, passando frio. É, entre as vítimas também muitas crianças, né. Infelizmente. Imagina, gente, você tá dormindo, né, e de repente, tem relatos aqui de vítimas, né, da mulher, por exemplo, que tá dormindo em seu quarto e acordou com um monte de tronco de árvore e vindo pra cima dela, né. Outra pessoa abriu a janela lá e viu a barreira descendo e a pessoa descendo junto com a barreira. Então, a situação é lamentar, vamos torcer pra que o número de mortes não chegue, eu tô falando aqui, né, lamentável, mais de cem mortos aí, né, mas o momento agora é de ajudar a quem precisa, né, ajudar a quem precisa. Então, você pode levar a sua doação, é, no CESI aqui em Matão, tá, pode levar a sua doação lá, cesta básica, água, roupa, roupa que você usaria. E também no posto da defesa civil que fica na estação rodoviária que eles vão encaminhar depois lá para o CESI. Só repete o horário em que o CESI recebe aí, aqui em Matão, por exemplo, né, qual o horário que o CESI recebe essas doações, Luiz? Aqui em Matão, a partir das 7 horas da manhã, tá, até as 9 da noite, a gente não para, né, não tem intervalo, então, qualquer uma das nossas portarias, tanto na escola, quanto na secretaria, pode estar deixando os materiais, né, os bens, os itens. E, falando até mais próximo aqui, já, Boticabal, Monte Alto, são duas escolas nossas que são jurisdicionadas, das 7 da manhã também até as 18 horas, com certeza vai ter pessoal lá para receber. Ô, Beto, só lembrando, né, pode ser calçado também, viu, gente? Quantos calçados a gente tem que não usa mais, você acaba comprando um melhor, um mais novo, né, e fica ficando aquele que está em bom estado, está em casa aí, no guarda-roupa, dá uma olhadinha, calçados para criança, adulto, aquela roupa que você comprou, está lá e não está usando, é um bom estado, você comprou uma melhor, ou comprou e não gostou, deixou lá no guarda-roupa, porque não gostou da cor, mas está em bom estado, também eles vão receber, tá? E como o Beto falou, alimentos, né, confirmando novamente, arroz, óleo, macarrão, extrato de tomate, fique à vontade, gente, se você puder levar um pacote de arroz, você vai estar contribuindo com certeza, tá? Quem puder levar mais, claro, que será muito bom também. O SESI está recolhendo, como ele falou, até as 9 da noite? 21 horas, isso. Às 21 horas, até as 9 da noite, o mesmo acontece na estação rodoviária aqui de Matão, onde tem lá o pessoal da Defesa Civil. A gente conta com vocês, Beto. Bem, está certo. Luiz, eu quero agradecer a sua presença, amanhã eu vou dar uma passadinha lá durante o jornal, para a gente conferir como é que estão as doações aí, para reforçar mais uma vez esse pedido. Tenho certeza que o Matonense mais uma vez vai acampar essa campanha. Com certeza, já está acampando, a gente agradece a abertura, essa função tão importante aí, né, das mídias, para a gente poder divulgar uma ação tão simbólica, né, tão expressiva. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Tá certo, conversamos aí com Luiz Carlos Pascoalino Júnior, gerente administrativo e financeiro, né, do César Matão e Araraquara.